Pera um pouquinho, então deixa eu ver se eu entendi direito. Se o bebê tá chorando, é pra pegar o bebê no colo, é isso? Gente, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Não é pra deixar chorando. Eu não sabia. Então, gente, eu tenho 48 anos. Eu nasci em 1973. Não parece. Não, não parece. Mas o que acontecia quando eu tava na escola, que eu era criança e tava na escola. Volta e meia tinha alguém que vinha contando que tinha apanhado no bumbum em casa. Ou porque tinha quebrado alguma coisa, ou porque tinha feito alguma malcriação. Seja lá o que for. E imediatamente pipocavam. Ai, minha mãe também bateu na minha mão. Não, mas o meu pai, ele fica bravo e me jogou o chinelo. Ah, eu apoiava de chinelo no bumbum. Acontecia isso com você? Então, acontecia isso comigo também, não é verdade? E isso ficou tão, assim, natural na minha vida, que quando eu tinha 15, 16 anos, ou seja, eu já era uma adolescente, já era quase jovem, eu ainda achava que não tinha outro jeito de educar o filho sem ter que bater. Fazia parte da educação do filho. Você bateu, eu não conseguia conceber quando alguém vinha me dizer, não, mas você não precisa. Ou então, vinha algum amigo meu já, que tinha tido outro tipo de educação, e falava assim, ah, mas meus pais nunca me bateram. Eu ficava assim, oi? Que pai mais, né? Fraquinho. Molenga. Educou direito, molenga. Como assim, não é? Fazia parte da minha vida. Ainda bem que a gente pode aprender e mudar de ideia, né? Hoje eu posso dizer pra vocês que eu tenho três filhos e eu nunca precisei bater em nenhum dos meus três filhos. Nunca quis, Paty também não, ó. Nunca quis e nunca precisei bater em nenhum dos meus três filhos. E ó, deu certo. Nunca, nunca. Nenhuma palmada, nunca. Zero. Então assim, deu certo. E não é só deu certo, ficou melhor. Ficou muito melhor do que era na minha época. Mas o que isso tem a ver, afinal de contas, com o que eu falei lá no começo da vinheta do pegar bebê no colo e tal? Gente, atire a primeira pedra quem nunca escutou que você tem que deixar o bebê chorando, chorando no berço, chorando no carrinho, porque assim ele vai aprender, ele vai crescer, ser mais forte, ele não vai ficar animado. Exatamente. Olha, hashtag, eu nunca, hashtag, eu já escutei. Eu já. E assim, comenta porque eu quero escutar as histórias, porque eu também, né, na minha época eu ouvia dizer o tempo todo, ah, tem que deixar chorando, porque daí ele vai crescer. Se você não deixar chorando, fala. Se pegar muito no colo, estraga. Estraga. Nossa, total. Se pegar, estraga. Como que a gente estraga, né? Meu Deus do céu. Enfim, mas gente, como a gente vem escutando isso, e aí eu vou me colocar do seu lado, porque tamo junto nessa. A gente realmente introjecta, olha que palavra, né? Coloca lá dentro da gente esses conceitos e pra nós fica natural. Então, realmente, pra mim, era normal achar que o bebê tinha que ficar chorando no colo, chorando no colo. Tinha que ficar chorando e eu não podia dar colo pra ele. Fazia parte das instruções universais que eu tinha recebido de como educar bem um bebê. E, afinal de contas, você não quer um bebê mimado na sua casa. Isso é o horror de todo mundo, não é verdade? Ter uma criança mimada. Fala se você não tá comigo nessa. Se você também não achava isso. É. Só que não. Só que não. Do mesmo jeito que a palmada, a gente tem a possibilidade de aprender, de entender e de mudar de opinião e de parar de fazer isso. É. A gente resolveu trazer esse assunto aqui nesse vídeo, gente. O que a gente sabe é que o choro, principalmente do bebê, é uma coisa que angustia a gente, né? Frustra, porque você sofre junto, depois você fica frustrado, você fica irritado porque você não sabe o que fazer. E aí você tá com sono de noite, tá com sono, e aí você não consegue dormir, aí te irrita, aí você fica aquela coisa... Deixa eu dormir, pelo amor de Deus e tal. E você quer uma solução rápida, né? E alguma coisa que te deixa voltar pra dormir, faz a criança ficar quieta, pelo amor de Deus. É natural, tá? Todo mundo sente isso. Mas, pelo menos pra mim, foi extremamente importante. Quando eu virei uma chavinha, quando eu entendi que o choro é uma forma de comunicação. Esse é o primeiro conceito importante desse vídeo. Então, quando você tá, por exemplo, irritado no trabalho, alguma coisa tá te incomodando, você vai lá, toma coragem, resolve falar com alguém, você quer resolver um problema, e a pessoa não te escuta, não marca a reunião, você se sente falando pras paredes. Você gosta disso? A gente fica frustrado, né? Então, imagina que com o bebê é a mesma coisa. Quando ele tá chorando, é porque ele quer comunicar alguma insatisfação, algum desconforto. E ele não conhece outros jeitos de fazer isso. E ele não consegue... Eles não falam, não desenham. Não desenham. Eles têm poucos gestos, poucas informações, poucas ferramentas pra conseguir se comunicar. O choro é uma das principais. Então, quando você não atende esse choro, você não tá ajudando o bebê a entender. Ei, tem alguém aqui capaz de me ajudar a me resolver aqui o que eu tô sentindo. Esse alguém é quem vem aqui e me acalma, tá? Então, o primeiro conceito é uma forma de comunicação. Segundo, ele precisa aprender a se regular, a se acalmar. E quem faz isso é o adulto, né? Pra não ficar só no achismo, esse vídeo vai trazer os resultados de alguns experimentos que foram feitos pra comprovar essa teoria que a gente tá fazendo aqui. Não é a minha opinião. Não estamos tratando de eu acho contra você acha, ou a opinião do vizinho contra... Não, tô falando de ciência, tá? Então, a gente vai falar de alguns estudos. Assista até o final, porque você vai ver como as informações foram construídas. E a gente precisa colocar na cabeça das pessoas essa verdade inquestionável. Não é deixar o bebê chorando, tá? Pra não ficar muito acadêmiquez que a gente não quer, vai ter link na descrição. Porque se você não sabe, nossas descrições são muito boas. Vai lá e vai ter o link pros estudos que a gente vai citar aqui na descrição. Pra quem quiser se aprofundar mais, tá bom? Mas fica até o final pra você conhecer essas histórias. Até pra você ter argumentos, gente, pra falar pra aquela vizinha fofoqueira, pra aquela sogra que dá opinião, que vem e fala pra você saber... Pra própria mãe! Pra mãe! Pra própria mãe! Deixa eu te contar que foi, né? É, tem argumentos. É, vem aqueles argumentos assim, faz que sempre deu certo, faz que deu certo, né? Eu tava falando da história de bater, Pathy. Outro dia a minha filha mais velha falou assim, mãe, você não bate, né? Porque hoje em dia, ela convive com mães de amigas que é normal pra amiga que a mãe grite ou bata. E ela falou, você não bate, né? Tipo, aquela cara de espanto. Né? Que diferente que você é, né? Pelo amor de nós. Não, exatamente. Gente, eu vou começar, então, com um estudo. Se eu chorar, vocês não liguem, tá bom? Porque esse estudo, quando eu vi, eu fiquei muito incomodada, muito chocada com ele, tá? Ele foi um estudo que foi feito em 1958, mais velho que eu o estudo. Mas a gente sabe que essas informações demoram pra chegar aqui pra gente, tá? Só uma coisa, Pathy, tem um negócio que tá fazendo... É uma obra. É uma obra no além. Gente, é o seguinte, tem uma obra no além e não tem problema, é assim mesmo, vida que segue, tá bom? E esse estudo, ele separou 60 macacos recém-nascidos das suas mães, logo que eles nasceram. Olha a cara da Pathy. Então, aqui vai um aviso muito importante, porque eu vou falar desse estudo. Esse estudo foi feito em 1958, numa época em que a ciência não tinha tanta noção de proteção aos animais como tem hoje. Hoje, esse tipo de estudo é proibido, não pode ser feito, tá? Então, assim, o que eu digo muito, a gente tem que respeitar esses animais que participaram desse estudo, aprendendo com eles. Pelo menos isso, pra gente aprender e não repetir. Mas, então, ele separou 60 macacos recém-nascidos das suas mães e colocou em gaiolas. Sozinhos, em gaiolas, né? Juntos, cada um numa gaiola. Aqueles que ficavam numa gaiola pura, sem nada... Ah, desculpa, todos eles eram alimentados e todos eles tinham um ambiente quentinho, tá? Ninguém passava frio e todos os macacos tinham alimentação. Aqueles que ficaram na gaiola, simples, sozinhos, sem nada, morreram. É isso, morreram. Aqueles que ficaram numa gaiola, onde eles colocaram na gaiola um tubo, parecendo um corpo, assim, de um macaco, mas feito só de metal, eles não morreram, todos. Alguns sobreviveram. E um terceiro grupo, que foi colocado numa gaiola, onde existia um corpo, mais ou menos parecido com um macaco, mas de pelúcia, assim, fofinho e aquecido, eles sobreviveram. Então, detalhe um, o sem nada morreu. O que tinha o aconchego, não morreu, sobreviveu. Mas a gente tinha aquele pessoal do meio, né? Os macacos do meio, que alguns sobreviveram e tal, com aquela estrutura metálica. Eles sobreviveram, gente, mas eles não comiam sozinhos. Eles não tinham nenhuma atitude de brincar. Eles não interagiam. Eles não conseguiam nem ter autonomia. Sabe como... E eles tinham, assim, tão, tão pouca segurança que qualquer barulho, qualquer ruído, qualquer luz mais forte fazia com que eles assumissem essa posição que vocês vão ver na foto que a gente vai colocar. E eu falei que eu não ia chorar, mas eu vou. Você tem noção do que é uma criança recém-nascida que não tem segurança, que não tem esse aconchego? Ficar nesse estado, desse jeito, é muito duro. É muito triste, muito duro. Ufa! Esse estudo me mata. Mas vamos lá, que ele é muito duro. Respira. Esse estudo concluiu o seguinte. Não adianta só alimento e abrigo para a sobrevivência e o desenvolvimento de um bebê. Precisa de aconchego e segurança. Bom, me recuperando, vamos falar agora de outro estudo, dessa vez com criança, tá? Vocês já ouviram falar da história da mãe com canguru, com bebê prematuro? Que é você promover o contato pele com pele. Você coloca a criança peladinha com uma pessoa sem camisa, mãe ou pai, eventualmente. E você coloca ela junto, coloca um tecido em volta e deixa a criança ali se aquecendo para ter o calor, para ter a troca de calor, ter a troca de afeto. Vocês viram isso? Tem até em filme. Volte a meia a gente vê esses experimentos. Então, hoje em dia é comum se falar disso e se fazer isso porque já é comprovado que funciona. porque tem um estudo que foi de mil novecentos e... Vou olhar a minha cola. Oitenta e seis, oitenta e seis. Oitenta e seis, em que uma enfermeira começou a fazer isso, né, Pathy? E começou a ter resultados que são os seguintes, ó. Os bebês cuidados pela enfermeira sobreviviam mais e cresciam mais fortes. E depois de muito observar, os médicos viram que a enfermeira fazia carinho com frequência nos bebês pela incubadora. Quando choravam, né? Então, era a única diferença que tinha dos outros. Então, a iniciativa de uma enfermeira, começou a aparecer resultado. Isso virou estudo e é mais uma fonte de comprovação de que se um bebê prematuro tem acesso a afeto físico nesse toque através da incubadora e com essa coisa da mãe que é um guru, ele tem mais chances de sobreviver e ficar mais forte. Mais uma teoria pra comprovar o nível de dependência que a criança tem do adulto quando nasce. Principalmente quando nasce. Exatamente. E olha só, a gente vai fazer uma pausa aqui nesses dois estudos porque já deu pra perceber, né, gente? Espero. E eu percebi com esses estudos como é importante. Então, assim, não deixe o bebê chorando. Pegue ele no colo. Mas eu sei que na hora que tá chorando, e dependendo do momento de vida que te pega, a Pathy já falou um pouco disso, né? E eu também tenho essa experiência de, assim, subir pelas paredes às vezes, porque tem uma mistura de sentimentos. De um lado, você tem... É punk. É, é muito punk. Você tem a pena porque você olha pro seu filho e ele tá ali chorando. Você quer tirar aquela... Mas ao mesmo tempo, né? Aquela coisa. Você não consegue muitas vezes. É frustrante porque você não sabe, na verdade, o que ele tá querendo te comunicar. A verdade é essa, né? Depois de muito tempo que eu fui começar a perceber as diferenças de choro, por exemplo, dos meus filhos, pra saber, ah, esse é de fome, esse é de não sei o quê. Não é uma ciência tão simples assim. Então você não sabe o que você vai fazer. Você tenta mil coisas e às vezes não funciona nenhuma dessas. Então é uma frustração. E ao mesmo tempo é uma irritação. Dá uma irritação porque aquele choro é ardido, é doído e você fala, para, pelo amor de Deus. Eu quero dormir. Eu quero, né? Eu quero dormir. Eu quero que você pare. Meus filhos choravam muito. Minha filha chorava muito durante o dia. Eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia brincar com os outros filhos porque uma ficava chorando. Enfim, é um... Quando o choro representa a privação, né? Ou do sono, da tensão. O choro dela afeta você. Aí, ferrou. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que é esse turbilhão de coisas que acontecem. Mas a gente tem que respirar fundo. E eu vou dizer uma coisa. A gente tem esses estudos, especialmente esse da enfermeira. É legal da gente ver que, assim, não é só uma carga da mãe de pegar o bebê no colo o tempo todo quando ele chora. É de qualquer adulto. Esse afeto é de qualquer adulto que esteja perto. Gente, eu não sou mãe biológica e eu posso dizer isso com certeza. O carinho de qualquer adulto que está ali é importante e vai dar certo do mesmo jeitinho. Emendando nisso que a Pathy falou sobre colo é colo, pode ser o colo de qualquer pessoa, tá? É o colo do adulto que está por perto. Tem um estudo de 2004 com ratas, que foi feito com ratas e filhotes, que mostra um círculo que é o seguinte. Se você é uma mãe desinteressada, leia-se, deixa lá a criança, não cuida e tal. Você gera uma filha ansiosa. E essa filha ansiosa vira uma mãe desinteressada. E aí a gente tem um círculo de ansiedade e desinteresse em que a criança não consegue sair, a criança fica ansiosa, a mãe desinteressada e dá ruim, tá? Por outro lado, o que essa pesquisa mostrou? Você foi uma mãe desinteressada e teve uma filha. Em algum momento, essa filha teve o apoio de um adulto, de uma mãe adotiva, tá? Mas de uma outra pessoa que deu o carinho, deu o afeto para ela. O que aconteceu? Essa filha ficou saudável. E porque você ficou uma filha saudável, foi capaz de se tornar uma mãe interessada. Então quebrou o círculo. Veja que foi o afeto que veio de fora. Não precisa de alguém com vínculo biológico, tá? Então, o colo é a principal, primeira ferramenta que a gente tem para dar conta de lidar com o choro. A criança, ao invés de se estragar, ela fica acostumada com o fato de que alguém vem socorrer e a tendência é que ela passe a chorar menos. Haha! E fique mais saudável! Então, sabe? É o círculo virtuoso, sabe? O colo ajuda a melhorar as situações de choro. Exatamente! E sabe uma outra coisa que eu vou complementar? Nem estava no roteiro, viu gente? Isso, mas que é muito legal. Conforme a criança vai se sentindo segura e, portanto, reduz o choro, porque ela não precisa chorar o tempo inteiro, ela também se sente mais segura para ser uma criança mais autônoma. consequentemente não é mimada, ao contrário, ela quer fazer as coisas por ela mesma porque ela sabe que vai ter alguém do lado. Olha como a relação é muito diferente daquilo que a gente escutava lá atrás. É o seguinte, gente, vale o colo de todo mundo. O que acontece? Quando o bebê, quando a gente dá carinho, a explicação fisiológica é o seguinte, a gente dá carinho, o bebê se sente mais seguro, elimina menos cortisol, então tem menos química no corpo, fazendo assim, alerta, alerta, alerta. Se a criança não está ali com o alerta ligado, ela tem mais capacidade de só aprender, só se desenvolver, só ser seguro. O espirro da Gabi atrapalhou? O espirro da Gabi apareceu, mas quer saber? Deixa o espirro da Gabi? Deixa o espirro da Gabi. Então, o bebê fica mais tranquilo, com menos cortisol, fica mais seguro e a tendência é ter menos estresse, chorar menos. Gente, o recado final, então, deste vídeo é Dê colo quando o seu bebê está chorando. E se por acaso você é como eu, que não sabia, agora você já sabe. Então tem tempo de mudar. Bora que a gente pode mudar. Olha só, se você acha que precisa de mais ajuda para lidar com o fato de que você fica irritada com o choro, qualquer coisa do gênero que... Entendi, mas não é assim, o choro me irrita. Entendi, mas eu queria falar mais sobre isso. Quando a Pathy falou no início, coloca eu já, eu nunca, comenta a sua história, fala da sua dificuldade para a gente ver um pouquinho e, conforme for, a gente pode voltar e falar mais desse assunto, não do ponto de vista do colo é benéfico para a criança, mas do ponto de vista como você faz para estar bem, para conseguir dar o colo que a criança precisa, tá bom? E eu já vou te adiantar um tipo de solução para essa questão, que é ferramenta, assim, sucesso garantido, que é estabelecer uma rotina. Quanto mais rotina a criança tem, mais segura ela fica e menos necessidade ela tem de usar o choro para demonstrar o desconforto com a situação, porque ela não está entendendo o que está acontecendo com ela, tá? Então, eu vou deixar para vocês, na descrição, o link para o material para impressão gratuito que a gente tem, que é como organizar uma rotina para um bebê em sete passos. Vai lá, baixa esse material, que você já vai ter algumas soluções concretas para ajudar a ter a rotina e a rotina ser uma ferramenta para você conseguir estar mais preparada para dar o colo. Preparar dar, preparar dor, preparar dê, todo mundo que está ouvindo, tá? E aí eu vou terminar... Aqui, aqui, xis. Gente, é surreal. Cinco anos de canal e eu ainda me confundo com a câmera para frente e para trás, mas tudo bem. Vai ficar ali onde ela falou. Vai ficar ali, ó, onde ela falou. O vídeo, que é o vídeo como organizar uma rotina do bebê em sete passos, que se soma a esse material gratuito para a impressão que você tem, para já falar dessa ferramenta. Mas se você quiser mais, ó, comenta. Aproveita e se inscreve no canal e aciona o sininho da notificação. Isso, isso, isso. Senão você não fica sabendo da gente, tá bom? Fica sabendo. Tchau, tchau.